Coca-Cola Boa tarde a todos, queria dar as boas vindas à conferência de imprensa da televisão do Portugal-Hungria do Euro 2020 Bom, já jogou alto nível há 18 anos acho que isso nem me faz cósmico se eu estivesse a começar agora se eu estivesse a começar agora se eu estivesse a começar agora se eu estivesse 18 ou 19 talvez eu teria algumas horas de dormir mas eu estou 36 anos e o que vire vai ser de para bom independentemente de ficar ou sair isso não é o mais importante agora mais importante é ter o foco na seleção o mais importante é ter o foco na seleção o importante é o que estou no seu de todos os dias é o meu 5º Euro mas para mim é o meu 1º Euro Com o pé direito amanhã, tentar ganhar e jogar bem, e pensamentos positivos, que é o que eu mais desejo.